Bom dia senhores, meu nome é Capitão Teixeira, estamos aqui na operação de resgate das vítimas da embarcação de esporte e recreio que naufragou há três dias atrás na Ventania em Corumbá. Bom dia, já obtivemos êxito na localização e recuperação de seis vítimas, ainda resta a última vítima, a sétima vítima, que estamos encontrando algumas dificuldades devido ao próprio cenário. O Capitão Bueno, comandante de operações, ele vai explicar para a gente essa situação. Exatamente, as vítimas, essa última vítima, a maior dificuldade é que essa água está muito correntosa, é uma embarcação que tem muitos compartimentos, provavelmente a vítima está dentro de um deles. Nós estamos fazendo toda a varredura com os mergulhadores do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul, juntamente com o apoio da Marinha, que tem sido de grande valia para nós.